O Senhor chamou Moisés para lhe falar Sei de tudo o que acontece, pois desceu ali pra libertar Tenho visto a aflição, a tirana escravidão Tenho ouvido o clamor de quem sofre em meio a dor Tenho visto a aflição, a tirana escravidão Tenho ouvido o clamor de quem sofre em meio a dor Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar Que o Senhor também conhece, pois desceu a fim de libertar Lugar de decisão, pra quem sabe o que quer Pra quem tem definição, pra quem vive pela fé Lugar de decisão, pra quem sabe o que quer Pra quem tem definição, pra quem vive pela fé O maior dos meus sonhos vou levar lá pro Sinai Pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer Com toda a sua força em função do que se quer É o caminho pra quem quer vencer É o caminho pra quem quer vencer Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar Que o Senhor também conhece, pois desceu a fim de libertar Lugar de decisão, pra quem sabe o que quer Pra quem tem definição, pra quem vive pela fé O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai Pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer Pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer Com toda a sua força em função do que se quer É o caminho pra quem quer vencer O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai Pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer Pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer Com toda a sua força em função do que se quer É o caminho pra quem quer vencer 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 Prêmio